Dória, meu parceiro, ó, sucesso na sua caminhada, já sabe, né? Pode contar com a TVE, pode contar com a Rádio Educadora, não tem jeito, tem que respeitar. E divulga mais uma vez as suas redes sociais. Então, você me encontra no Instagram, arroba Dória Dandi, e o meu disco Grande Coisa em todas as plataformas digitais. E amanhã tem show, certo? No Mercadão, Rio Vermelho, eu faço o primeiro show, depois tem o show de Rona e Jorge, às 9 horas, ingresso R$ 20,00 no Shotgun. Show de bola, tem que respeitar. Então, ó, a gente vai embora. Muito obrigado por sua participação, viu, Dória? Obrigado a você. Tamo junto, TV Revista fica por aqui, às 6h30 da noite, você confere outras informações no Notícias. Pra você, uma boa tarde, um excelente dia, um final de semana daquele jeito maravilhoso, tá bom? E lembrando, tá? A casa do futebol baiano é aqui na TVE, a Bahia. Só que agora, Dória, ao vivo, até segunda, gente! Viu aí, é a rua da praia Eu disse que a gente ia descansar Dessa semana louca Olha ali, são nossos amigos Em coro nos contando que o barco vai passar E nos levar pra ilha E no caminho Onda e golfinhos E no caminho